A solenidade de formatura ocorreu no 6º Batalhão da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul e contou com a presença do Comandante-Geral da APM, Luciano Dias, e de outras autoridades, além de familiares. O Coronel Luciano Dias falou da importância da promoção e os novos desafios que os militares terão pela frente. São 14 policiais só aqui do 6º Batalhão que estarão sendo promovidos a oficiais de praça. Os 7 estarão sendo nomeados ao primeiro posto do oficialato após uma longa carreira de praça. Estamos aqui comemorando junto com os policiais, seus familiares, mais uma promoção de oficiais e de praça. É muito importante para a carreira de todo militar. Como nós somos uma instituição hierarquizada, cada graduação e posto acima traz também muita responsabilidade, mas tem um significado muito especial para os policiais e seus familiares. Ainda durante a solenidade, foi anunciada a reforma do 6º Batalhão da Polícia Militar e da Casa do Comando em Cruzeiro do Sul. Os investimentos ultrapassam os 2 milhões de reais. Os investimentos ultrapassam os 5º Batalhão da Polícia Militar e da Casa do Comando em Cruzeiro do Sul.